Muito obrigado, Logan da Passarela! Minna-san, konnichiwa! Prish desu! Recentemente aconteceu um terremoto muito forte aqui no Japão e provavelmente você aí do outro lado ficou sabendo porque foi muito divulgado nas mídias internacionais. No ar de hoje que todo mundo sabe que o Japão é um país onde acontece um monte de terremotos, tem vulcões ativos, tem tufões também, e às vezes tsunamis. E existe uma coisa recomendada pelo governo japonês para essas situações e que a gente nunca mostrou aqui no canal. Kit de emergência para situações de desastres naturais. Você pode montar o seu próprio kit ou você pode comprar um pronto como a gente fez. Você pode comprar na loja uma bolsa que já vem vários itens aqui. Esta bolsa não foi muito caro, a gente escolheu uma mais barata. Tem aqui dentro 30 itens para situações de emergência e vamos abrir junto com você. Vamos ver se as coisas aqui dentro servem, se não servem, se faltou alguma coisa, se não, se assim tá bom. Vamos lá? Ela é bem levinha, vou mostrar pra vocês aqui atrás porque no valor tá inclusa essa mochila, né? Tem uma bolsinha aqui embaixo menor, acho que não precisa abrir, né? É uma mochila normal. Vamos abrir, questão curiosa para essa rede. O que tem aqui dentro? Vixe! A primeira coisa que eu tô vendo aqui é uma fita adesiva. Deixa eu sair bem perto. Não, não, não. Aqui, aqui, aqui. Ela é tipo aquele silver tape, sabe? Eu acho que presta. Quando eu era adolescente, eu colocava silver tape no tênis, naquela parte ali que rasgou, sabe? Que já tá a sola abrindo. E se na situação de emergência você rasgar a sola do tênis, isso daqui vai ser bem útil. Eu acho que isso de colocar silver tape na sola do tênis é uma realidade muito grande no Brasil, né? Porque eu fazia também. É claro que eu estou brincando, isso daqui pode servir para muitas coisas, né, Logan? Por exemplo, se a criança estiver chorando muito, você PÁ! Segundo item! Achei aqui coisas para comida. Posso tirar desse saquinho, porque eu comprei essa bolsa, então eu posso... Mas e quem que é esse kit? Esse kit é seu! Então não pode abrir, é meu? Já era! Abre! Porque todo mundo quer ver o que tem aqui dentro, ó. Coisas para comida Temos colher, um garfijo Temos vários rashes aqui Ué? Isso aqui é para comer também? Ai, tá funcionando! Isqueiro é muito importante em caso de situações de emergência porque se acontecer um terremoto muito forte, provavelmente a luz vai acabar. Então é importante você ter um isqueirinho. Parece item de museu, faz tanto tempo que não tem algum na mão. E temos aqui escovinhas de dente, aquelas usou a jogar fora, parece. É? Então a pasta de dente talvez esteja aqui. Tá escrito alguma coisa? É verdade! Cadê a pasta de dente? Você tem escova de dente, mas não tem pasta de dente, Logan? Tá errado isso! Para o bem do vídeo, vamos abrir, vamos experimentar agora! Pra ver se tem pasta de dente ou não. Eu acho que não, hein? Vocês sabem... Tem pasta de dente! Mas eles sabem do que você tá falando? Se tem pasta de dente ou não? Porque eu, Logan, quando vim do Brasil para o Japão não conhecia esse tipo de escova de dente. Só fui conhecer aqui no Japão. E me impressionei! Aqui no Japão existem muitas escovas de dente assim ó... Escovas de dentes... Escovas de dentes... Que seja! Existem muitas dessas escovas que já tem a pasta de dente nas cerdas. Então ela é tipo descartável. Você pega, usa, não precisa da pasta porque já tem a pasta aqui, usa que nem o Logan está usando e depois joga fora. Pena que só tem três. Vai, agora só vai sobrar duas na sua bolsa. Na própria embalagem está especificado direitinho a quantidade de cada coisa que estava aqui dentro dessa embalagem. Isso aqui mudou já, agora é duas escovas, mas mais três. Temos mais um saquinho aqui com vários itens dentro. Eu vou abrir... Já aqui está estragando meu kit, deixa eu mesmo estragar. Olha, enquanto você abre, deixa eu mostrar isso aqui. Aqui ó, vem chinelos, Logan. Tem uma luva no meio do chinelo. Nossa, mas vem amarrado. Ó, se não vier uma tesoura aí dentro é mancada. Porque você... Sacanagem isso, hein? Poxa vida. Ó como vem o chinelinho. Vou esperar ver se tem tesouro. Ó, tem que ter tesouro. Agora sim. Com certeza tem que ter tesouro. Ó essas luvas aqui ó. Pronto, abri fechou. Brudadas. Vai, vamos mostrar. E nós temos aqui ó, toalha para o corpo. Temos aqui uma cordinha. Cordinha, tipo... Não é bem corda. Ah, é de prástico. Mas é tipo uma corda. Será que aguenta muito peso? Pra saber, será que dá pra puxar uma pessoa? Mas é, é... Ó gente, eu não vou abrir que ela está tão bonitinha, mas eu acho que vocês entendem que tipo de cordinha de prástico que é, né? Ó. E também não é resistente. Talvez vocês consigam ver dentro da cordinha do que que ela é feita. Que que é isso, Logan? Na própria embalagem tem até dica de como fazer um nó. Então não pode perder esse papelzinho aí. Vamos guardar tudo de novo então no mesmo lugar. Tá. Neste pacotinho nós temos três máscaras cirúrgicas. Tá tão bonitinha aqui as três. Nem parece que tem três de tão fininha. Eu vou mostrar uma minha, ó. Ela é assim ó. Muita gente deve tá achando estranho me ver com essa máscara aqui. Mas é muito normal a gente usar. Principalmente em uma situação de emergência. Por quê? Imagina, caiu aqui ó, prédio. E a gente sobreviveu. Vai tá cheio de pó ou então tem algum lugar próximo daqui que tá acontecendo incêndio. Vai tá aquela fumaça horrível. Então é muito importante você usar uma máscara dessa. O meu nariz é muito sensível ao pólen e a pó. Então eu uso normalmente quando eu vou limpar as porquinhas que daí né, aquela sujeirada nos panos. E quando está na primavera aqui no Japão. Que fica aquele pólen horrível e daí eu não paro de espirrar. Então eu uso normalmente máscara cirúrgica aqui. E eu achei bem importante ter nesse kit também. Um travesseiro de ar. Vai Luga vamos abrir. Oxi, fica segurando aí parado. Tá estragando meu kit. Tá estragando o quê? A gente tem que testar. Ele é de ar. Já pensou que tá furado. Então eu encho. É meu. Nossa que travesseirinho pequeno. É pra emergência. Não é pra usar no research. Eu quase morri. Mas ele tá meio gordinho. Eu vou dar um esvaziado porque eu acho que desse jeito eu não consigo dormir não. Mas sabe o que eu achei legal isso daqui? Me dá meu. Deixa eu falar. Sabe o que eu achei legal isso daqui? Se você precisar atravessar um rio assim ó, você pega ele. Não é apocalipse zumbi. Vamos usar agora pra guardar meu terceiro. 3 sacos plásticos de 45 litros. Você pode usar pra colocar lixo, você pode usar pra cobrir a sua mochila ou então até mesmo fazer uma capa de chuva. 3 pratinhos de papel descartáveis. Não entendi. Que emergência é essa aqui? Emergência eu... eu vou querer saber de prato. Eu vou querer saber da comida. Dependendo da situação, Pete, todas as pessoas são deslocadas pra um determinado lugar. Então talvez eles sirvam tipo um bandejão assim comida pra todo mundo. Ah, tá. E daí cada um tem o seu pratinho pra pegar. E se eu pegar com a mão, vai ser pouco, né? Tá, entendi. Perdoado. Vou no próximo aqui que tem outro plástico. Que que é isso? Plástico diferente. A principal utilidade dessa sacola aqui é pra você carregar água. Consegue carregar até 5 litros e se vocês repararem no desenho, tem os furos certinhos pra você segurar com os dedos. Eu achei isso bem engraçado. Cabe 5 litros aí, né? Eu acho que eu não ia aguentar ficar carregando 5 litros pra lá e pra cá, será? Não. É mais fácil carregar na cabeça. Ah, mas é um só. Pensei que tinha mais. E ainda tem as marcações, ó, de litragem. 2 litros, 3, 4 e 5. Vamos encher ela pra ver? E aqui está o nosso saco plástico com 5 litros de água. Eu ainda não peguei por aqui, vamos ver como é que fica. Eu tenho a impressão de que vai rasgar. É 3, é 2, é 1. Nossa, eu tô fraco. Tá tremendo, Pritinho. Deixa eu tentar levar. Ah, dói o dedo, hein. Vai chegar. Ó, isso daqui é pra você carregar, mas não assim, numa distância muito longa, porque dói o dedo. Como eu falei, eu acho que é mais fácil carregar na cabeça. Assim, ó. Carrega assim, ó. Entendeu? E sai correndo. O saco plástico eu achei bem resistente e tem travamento duplo desse negócio aqui que eu chamo de ziplock, que é a marca. Eu não sei como fala a outra vez. É zipe, zipe. Logan, ainda não veio tesoura. Ó, minha gente, tá aqui o chinelinho, a luva esperando, coitados. Mas para o próximo então, temos aqui, ó, macarrão? Será que é... Filme plástico? Aqueles filmes plásticos. Como é que eu vi a comida aqui? Tá na hora do almoço, minha gente. Uma utilidade pra isso daqui é exatamente isso daqui também. Ao invés de você sujar o seu pratinho, vai que você só tem um, né? Aqui tem 3, mas vai que você, sei lá, sujou, perdeu ou só tem um, você coloca o filme plástico por cima e aí você pode comer quantas vezes você quiser, porque depois é só remover o filme plástico, jogar no lixo e você sempre vai ter um pratinho pra usar. Esse daqui veio 20 metros. Eu acho que ele é meio compridinho, né? Podia ter um menor, assim, um mais compacto pra ficar levando dentro da bolsa, né? Mas tudo bem. Eu acho que vocês sabem como que é um filme plástico, né? Eu preciso abrir isso, ok? Não, né? Tá, obrigado. O próximo também é um rolinho, ó, tá vendo, ó? Falei pra vocês que mais compacto, ó. Podia ser um tipo desse tamanho, ó, esse que comprido. Esse daqui também é um rolinho, mas é um rolinho de alumínio, ó, que é papel, alumínio! Aquele pra fazer um negócio na cabeça aqui, ó, proteger contra os ETs. Sabe qual que é a importância disso aqui, Logan? Fora os ETs? Quando você estiver num acampamento, alguma coisa assim, você já fez batata assim, ó, de baixo da fogueira? Não? Então, eu ensino você, você coloca a comida aqui dentro, assim, ó, envolve bem, coloca lá debaixo da terra embaixo da fogueira que vai esquentar e vai cozinhar a sua comida, entendeu? Se você precisar, ó, no caso de emergência, tá aqui, ó. Legal que a Prit respondeu pra mim e respondeu com certeza, porque eu nunca fiz mesmo. Próximo item, só eu que tiro. Tissue! Que são lencinhos, mas não são umedecidos. Só lencinho de papel mesmo, né? Ao invés de ter um desses, eu acho que não é melhor ter papel higiênico, talvez? Isso serve como papel higiênico também em situação de emergência. É sim, mas é o papel higiênico, é, 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 é. Próximo item, copinhos descartáveis, cinco. Pera aí, ó, numa situação de emergência, você pega essa cordinha aqui, ó, faz um furinho aqui, o encoprido e coloca o copinho do outro lado. Você ficou preso do lado de dentro, e aí você precisa se comunicar com alguém que tá longe lá fora, você joga o copinho lá, daí você fala aqui, a pessoa, ó, ouve aqui. Atilidade zero. Temos também uma lanterna laranjona, dá pra você ver, lá da lua ilumina na parte da frente e parece que tem uma luz aqui na lateral também. Mas tá muito leve, então eu acho que não tem pilha. Que mancada, ó. Segunda mancada desse kit, hein. Não tá funcionando então precisa de pilhas. Vamos deixar aqui junto com o chinelinho, porque tá faltando coisa aqui. Agora parece que tem pouca coisa. Temos dois saquinhos, esses que tá cheio de coisa. Eu vou mostrar esse primeiro que é mais simples, esses tem muitos detalhes. Vamos abrir. Isso daqui parece aqueles tapetinhos pra fazer piquenique. Eu tô achando que a gente comprou um kit de festa. Que isso? Isso daqui além de servir pra um piquenique, é claro, você também pode usar pra dormir em cima, porque ele isola a temperatura, então você não vai pegar o frio do chão. Porque fofinho assim, ele não é. Mas realmente pegar aquela freagem do chão é um pouquinho perigoso mesmo. E agora a tesoura precisa estar aqui dentro. A pilha também. Já estou vendo muitas coisas aqui. Cotonetes? Cotonetes não. Cotonete também é marca. Como chama isso aqui? Também não sei. Um apito! É o kit de festa mesmo, né? Ele já vem com um chaveirinho aqui, acho que é importante para colocar a chave de casa e pendurar do lado de fora da mochila, né? É capa de chuva! Vai que é pra criança, Lobo! E agora na passarela ele com a capa de chuva para emergência, Logan! Cabe e sobra. Pra você aparece um vestido. Sabe o que eu acho bem interessante ter uma capa de chuva? Apesar de no Brasil eu não ter usado muito porque, né, assim, ou a gente sai correndo na chuva mesmo ou usa guarda-chuva. É muito importante uma situação de emergência porque além da chuva, de proteger da chuva, quando estiver muito frio, se você sai correndo assim, ó, de casa porque deu a terremoto e você se assustou e tal e sua casa caiu, você não vai ter blusa. Então isso daqui, na situação de frio também te protege um pouquinho do frio, né? Acho que sempre que tá quente, tô suando já. Muito obrigado, Lobo da passarela! Continuando aqui nesse saquinho cheio de coisas isso é uma chave de fenda. Uma chave pequenininha que de um lado é chave de fenda e do outro lado é chave Phillips. E como é que você vai usar se o negócio tá... Aqui ó, encaixou uma chave Phillips pega e coloca do outro lado uma chave de fenda. Talvez você tenha se perguntado pra que uma chave de fenda? Minha gente, se você ficar preso dentro de casa tipo assim ó, deu um terremoto, amassou tudo os negócios da janela e a porta você não consegue abrir você vai ter que desmontar a porta ou desmontar a janela ou desmontar algum lugar pra você sair, certo? Então uma chave aqui ó, é importante. Temos aqui uma embalagem de alumínio, outra só que é mais fininha que que é isso aqui? Isso daqui a gente usou quando a gente subiu um monte Fuji. Ah tá, pra proteger do frio. É tipo uma manta térmica. Isolante térmico. Você só se envolve com ela, é como se fosse um saco mesmo. Ou um cobertor né, meio de alumínio. Que que é essa aqui? Ah, isso é importante. Já tô vendo daqui ó, pelo desenhinho. É, é um banheirinho. Banheiro portátil descartável. Olhando os desenhos é bem simples, você abre o pacotinho, faz o que você tem que fazer, depois você fecha e joga ele colocando dentro de uma outra sacola. Vem três, vamos abrir um pra ver. Nossa, que pequenininho. Bem pequenininho, tem uns pozinhos aqui dentro. São pozinhos que vão solidificar a sua urina. É tipo areinha de gato. Ó gente, é assim. Vamos ver esse pozinho aqui dentro, ver se dá pra mostrar. Dá pra ver o pozinho aí? Pelo que a gente leu, é o mesmo pozinho que a gente já mostrou em um produto do Será Que Isso Funciona que vai solidificando e aumentando de tamanho. Também existe esse pozinho dentro das fraldas. Interessante esse banheirinho portátil. E muito importante, pra você não fazer suas necessidades em qualquer lugar também, né? Ah, tem gente aí que... Na própria embalagem do banheirinho portátil já vem também o saquinho plástico pra você, depois de usar, colocar dentro e jogar fora. Agora eu vou mostrar esses dois juntos, porque eu acho que tem a ver, ó. Esse daqui você coloca seu dinheiro e está dizendo aqui também para você levar moedas. Porque quando acontece esses desastres, o pessoal não tem troco pra te dar. Então, aqui no Japão é assim, ó. Não tem aquele negócio de posso ficar te devendo 20 centavos? Senhor, desculpa, eu vou ficar te devendo 30 centavos. Não tem essa. Não tem troco, ele não vai te vender, entendeu? Então, se você tiver aqui, ó, moedinhas, vai ajudar, vai facilitar. Principalmente porque aqui no Japão tem muitas máquinas automáticas de venda, as handbikes. Então, se você tiver moedinhas, vai ficar muito fácil de você comprar em qualquer lugar. E um caderninho para você colocar informações importantes. Está dizendo para você colocar, tipo assim, ó. O número da sua conta, um contato de emergência, telefone, essas coisas, né. Estive pensando um pouco sobre isso aqui, Logan. Tem gente que sabe de cor. Então, por que vai ter um desse aqui? Mas, se você desmaiar, se você for encontrado naquele estado em que você não consegue nem falar, sabe? E por mais que você tenha todas essas informações provavelmente no seu smartphone, a bateria pode acabar. Cai uma pedra na sua cabeça também e você perde um pouco da sua memória. Aí vai estar tudo aqui, né. Nada nesse mundo, tipo assim, ah, não presta. Tudo tem uma utilidade. E por último, temos um negocinho de plástico aqui. Não é uma tesoura, mas talvez vai servir, Logan. Um estilete. Pelo menos agora a gente pode separar o chinelinho. Cuidado, que eu tenho medo de mexer com essas coisas. Funciona bem. Está fiado. Agora mostra as suas luvas, Logan. A luva, ela tem uma parte de pano normal, que são as costas da mão. E na palma da mão, ela é revestida com uma borracha, para ser mais resistente. Segundo o anual, você pode até ter contato com vidros quebrados, que você não vai machucar a sua mão. É, já pensou você precisar sair pela janela? Daí você quebra a janela lá e precisa tirar os pedação assim, para você poder passar, né. Você pega com a luva. Muito bom. Agora o seu chineleta. Seu chinelinho aqui, igual as linhas aqui, vende no Jacoé, hein. Aqui é meu chinelinho, Colby. Esse kit é o mais barato que a gente encontrou. Existem outros, ele é individual e nós compramos pelo valor de 3.980 ienes. Aproximadamente 136 reais. Tá caro? Hummm, barato né? Infelizmente não vieram as pilhas, mas agora a gente já colocou. Aqui está. E também nessa lateral acende, ó. Oh, ilumina bem, hein. Minha opinião sobre esse kit. Ele falhou nas pilhas, não vem pilha. Se bem que as pilhas elas vencem e tal, estraga, né. Dependendo da temperatura, não sei o que. Dá pra perdoar, né. Mas eu acho que é o seguinte, veio esse isqueiro, certo? Cadê a vela? Você não vai ficar botando fogo nas suas coisas, né. Senão vai acabar as coisas que você tem. Falhou o kit vela. Vela não vence, eu acho que não vence, né. Poderia ter as velas pelo menos. E na minha opinião podia ter vindo uma toalhinha daquelas compactas que a gente já mostrou no vídeo do Será Que Isso Funciona? Veio uma toalha normal e ela ocupa muito espaço. A gente poderia ter todos os pacotinhos de toalhas compactas. Que cabia tranquilo aqui dentro. E por último, faltou a comida também, né. Mas a comida a gente tem que comprar a parte. Se você for montar um kit de emergência, minha gente, não esqueçam de colocar comida. Mas barrinha de cereal, brigadeiro, essas coisas básicas. Esse daqui é o nosso primeiro kit. Sim, a gente tá aqui no Japão faz muito tempo. Sim, nós sabemos que nós fomos irresponsáveis e não compramos esse kit até hoje. Mas está aqui, agora nós temos. É lógico que esse daqui é bem simples, é bem barato também. Existem outros muito mais caros de 10 mil ienes, 20 mil ienes que tem muito mais coisa. Nossa, 10 mil ienes dá até pra levar uma barraca, né. É, olha só uma ideia pra montar o meu kit. Pera aí, uma coisa que é muito comum aqui no Japão quando tem essas coisas assim de desastres naturais. Eu achei que ia ter esse kit e não tem. E é muito, muito, muito importante. Um capacete. Não vem um capacete. Nem que seja um de prástico assim mais ou menos, qualquer coisinha assim mais ou menos pra proteger o cucuruto. E esta foi a apresentação do kit de emergência aqui que o Logan comprou. Este é o dele. Eu vou precisar montar o meu então vocês me ajudem colocando nos comentários se eu devo montar um igual a esse. O que que faltou? O que que eu posso colocar no meu? O que que eu devo colocar no meu? Escreva aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo clique em gostei, adicione este vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós temos vídeos toda terça, quarta, sexta e aos domingos também com Será que isso funciona? Então inscreva-se, ative o sininho e não perca mais nenhum dos nossos vídeos. Mata né? Bye bye! Neste pacotinho nós temos 3 mascaras, mascaras, 3 sacos de lixo, 3 sacos de lixo de, 3 sacos de, 3 sacos de lixo, oh meu deus do céu, 3 patrinho. É ó, é capa, é capa, é capa, dentro das, favora ó.